Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como plantar essa cebolinha aqui. Vamos plantar essa cebolinha aqui, eu plantei, na realidade eu ganhei de uma pessoa e aí eu plantei e aí tirei, fiz uma recha trançada assim, depois eu guardei ela dentro dessa telinha aqui. Agora como já chegou, está passando a hora de plantar de novo, a época de boa de plantar ela é quando inicia o período seco, o período que começa a ficar seco aí, essa é a época de plantar ela. Aí a gente pode plantar, em três meses ela produz, a gente pode plantar duas vezes no ano, entendeu? E aí hoje eu vou plantar, a cebola aqui porque tinha muito tempo que a gente não plantava dela e aí eu consegui ganhar um, ganhar um ajudinho com as cabecinhas que agora a gente vai, a gente vai mostrar como é que faz. Tira essas pelinhas aqui e a gente vai dividindo a cabecinha da cebolinha, vai separando aqui ó, não importa o tamanho do dente, pode ser menor, maior, se eu selecionar um menor, muito maior, o espaço que eu tenho ali, eu acho que eu acredito que vai caber umas... Acredito que vai caber umas 20 minutinhos, 20 minutinhos, o restante que sobrar, eu vou pegar e vou fazer uma conserva dela. Agora o que a gente precisa fazer é cortar essa pontinha aqui ó, cortar essa pontinha, assim, todas elas, vamos fazer. Cortar essa pontinha, ela fica mais fácil para sair o brotinho aqui ó, o cheiro dessa cebolinha é maravilhoso, hein? Isso é um cheiro bom, muito bom. Agora que a gente já cortou todas as pontinhas, vamos chegar lá no canteiro para plantar. Eu vou plantar a cebolinha, a gente coloca ela assim ó, na distância de mais ou menos uns 20 centímetros de uma da outra. Como já tem um espézinho de salto aqui que eu vou arrancar ele aqui um dia, eu vou plantar aqui junto. Nossa, aqui tem um espézinho de alho aqui também que eu vou arrancar ele, que é alho, tá me tendo dentro de alho aqui, olha como que tá bonito. Cresceu. Agora eu vou plantar a cebolinha aqui, uma distância mais ou menos de 20 centímetros. Vou plantar aqui mesmo. Tchau. 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 está no mês de julho, está muito seco ainda. O tempo está muito seco, então tem que estar irrigando direto, pelo menos duas vezes no dia. Pelo menos uma vez no dia tem que estar irrigando. É isso aí. Eu vou mostrar o resultado depois para vocês de acordo com a hora que nascer, eu vou mostrar como é que vai estar o resultado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, eu vou continuar colocando vídeos desse tipo de conteúdo aí também, entendeu? E tem um pouquinho de salsinha para fazer um temperinho bacana. E é isso aí. Eu tenho um vídeo do sal de ervas, eu vou deixar lá na descrição desse vídeo para vocês verem um temperinho bacana. Então inscreva, ative o sininho, compartilhe com todo mundo aí. Obrigado e até a próxima. Olha como é que ficou a cebolinha. Oito dias depois, não tem um domingo, agora é domingo de novo, a cebolinha já nasceu. Que bacana. E quando passar vinte dias, se tiver plantado, você tem que pegar e fofar a terra de novo. Eu coloquei bastante esterco no de gado, aqui. E quando fizer vinte dias, eu vou pegar e vou misturar esse esterco com a terra. E quando fizer walls de novo lá, vou pegar esse esterco com a terra de novo, aí vem. até para chegar e dar vaya. E aí continua aqui. E aí tudo e aí já fica aí. Vamos lá. Bem, parece que eu vou te resolver e aí, tudo isso fico pode continuar.